Tá faltando um jogador bandido, ninguém ganha a Copa do Mundo, irmão, com um monte de atleta de Cristo que vai pra igreja domingo. Ninguém ganha a Copa do Mundo com um monte de cacá, do lado do cacá tem que ter um bandido. Ninguém ali, tem alguém naquela seleção que deve dinheiro pra bicheira, não? Parece que é esse, irmão. Ontem pegaram uma conversa do Neymar com uma mulher casada, porque já temos um ex encaminhado, ok, né? O Gabigol foi pego dentro de um cassino clandestino, tem que jogar a Copa. É esse cara que resolve o jogo, irmão. Aí você pensa, parece piada que eu tô falando, não é piada. Mas o que esse cara tem de diferencial? Você resolve, o cara tá... Ele não é manha, ele tá cagando pra aquela porra. Ele não tá trebando. Você pega lá o Richarlison, o Vini, o Paquetá, o Neymar, são ótimos jogadores e ótimos meninos, mas eles têm medo de perder. Eles são cobrados, eles têm a rede social, eles sentem e tal. Você pega o Emerson, o Sheik, irmão. Sheik, o adversário é holandês. Aham, vou comer ele com batata. Foda-se. Ah, mas é porque ele é violento, eu bato nele. E se você for expulso, eu levo ele junto, fica tranquilo. Você tem que ter dois, três caras desses num time.